Música Bora galera comentar tudo que aconteceu aí ontem com a eliminação de Nayara Bom, gostaram ou não da eliminação dela, ficaram na dúvida se foi manipulação do Boninho ou não né gente Bom, eu já tinha dito aqui que as porcentagens sobre a eliminação de Douglas que era pra ser né A gente acreditava que ia ser, tava disparadamente na frente Aí o Tadeu disse que tava meio pegadinho ali as porcentagens, não tava nada indefinido né Ou melhor, não estava nada definido E aí você vê que de 57% pra 38% tá bem longe né pra ser né Bom, e aí a gente começou a pesquisar algumas enquetes aí na internet A gente viu que a maioria das enquetes estavam apontando por média 56, 57, 58% para o Douglas sair E 38, 40, 42% para Nayara ficar tá gente E aí quando o Tadeu né, o Boninho solta aí a porcentagem e dá a eliminação de Nayara Você vê que os números são bem parecidos com os votos que as parciais soltaram Porém ao contrário do que as parciais colocaram era que o Douglas estava saindo com a porcentagem e não a Nayara Então fica meio confuso ali pra gente medir uma temperatura E aí a gente fielmente né, que a gente acredita que o Big Brother tem muita transparência com a gente E aí a gente vê essa manobra de jogo Eu na minha opinião com a medida de Facebook, Instagram, até mesmo Twitter A gente vê muitas pessoas brigando por torcidas Mas eu não acredito que o Douglas seria um forte candidato participante para ter aí uma porcentagem para ficar A gente viu que rolou a briga entre os dois né, porque o Paredão e o Arthur realmente ficam ali de coadjuvante Mas eu não acreditava assim que Nayara se iria para a Douglas Justamente porque o Douglas não é uma pessoa que se compromete A gente viu ali altos e baixos, igual teve no jogo da Discord ali a respeito que Uma hora ele falou que ia pra cima, uma semana antes Na semana seguinte ele vai e joga o voto no Vini não querendo se comprometer Não querendo se manter no jogo da Discord Chega no jogo da Discord que a gente comentou ontem aí Ele não quis jogar, ele se absteve aí das discussões Ele falou que não ia mudar a essência dele Que ele estava preocupado com a família dele aqui fora Então você vê que realmente que ele não vai sair desse papel que ele está fazendo Ah, eu não vou ficar mais quietinho aqui no jogo Porque eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim Então assim, aí você vê a leitura das pessoas que estavam querendo que o Douglas saísse Justamente porque ele não queria jogar E aí você vê ele ficando, você pensa Putz, o que o Boninho fez? O porquê que as pessoas quiseram que ele ficasse e quisesse que a Nayara saísse? Será que isso está certo? Será que isso está errado? A galera está cobrando muito jogo do Big Brother A galera está cobrando muito posicionamento das pessoas A galera está falando muito do flop que está em edição esse ano E aí você vê que é realmente o Douglas Fick Uma pessoa que não está jogando Que provavelmente quer jogar Mas ao mesmo tempo está sendo segurado com medo que as pessoas vão pensar Está sendo segurado pelo Pedro que não quer falar de jogo O Thiago que está criando relações em vez de jogo e estratégia Que ele também está tentando mudar Você pensa assim Será que as pessoas realmente quiseram que ele ficasse porque ele não está jogando? Ou foi o Boninho que deixou porque queria que a Nayara saísse? Comenta aí embaixo o que vocês acham a respeito dessa eliminação, tá? Bom, dito isso aí, gente Vamos falar do que aconteceu Conversa de Arthur com Maria O Arthur conversou também com a Jess A Jess pediu desculpa Os meninos, né? O grupão Disney, Douglas, que ficou O Arthur, o Thiago, o Pedro também conversaram bastante sobre o jogo E os próximos passos também E aí eu parto o Lollipop com medo das próximas Dias, né? Dos próximos paredões Como vai ser o jogo a partir de agora Depois do discurso de Itadeu, tá? Então assim, se inscreva no canal, tá? Deixa muito like Comenta aí embaixo se vocês gostaram ou não da eliminação Ou se a internet está pirando Que não foi manipulação do Boninho Ou se foi também, né? Bom, vale lembrar que quando eles querem Eles fazem, né, gente? Eles têm o poder na mão E a gente não tem acesso a esses dados, né? A gente vê aí bastante sobre a Record A gente reclama bastante aqui todo ano, certo? Bom, e aí vamos falar dessa recalculação de rota, gente É o seguinte Os meninos conversaram um pouco a respeito do jogo, tá? Porém, o Douglas tem aqueles altos e baixos, tá? Eu falei pra vocês que na semana Que o Henning do Rodrigo estava ali Ele falou que ia pra cima Na semana seguinte A galera reclamou dele ter votado no Vini, certo? E aí você vê que como o Douglas é tão incoerente Ele é tão estável nas coisas que ele pensa E da forma que ele quer agir lá dentro É que quando você vê na conversa com os meninos Ele diz que agora ele vai pra cima E depois, uns minutos depois Ele diz assim que não vai mudar a essência dele E que ele vai continuar jogando do jeito que ele está jogando Porque o jeito que ele está jogando Fez com que ele chegasse até ali Você vê que uma coisa não se encontra com a outra Então você não sabe se ele realmente quer jogar Ou se realmente ele vai ficar de boa E aí a gente faz o questionamento de novo O porquê que o Douglas continua no jogo? Não sei Pergunta aí, né? Pra galera que acabou votando pra tirar a Nayara Bom, o Paulo André disse o seguinte Bom, o Tadeu deixou bem claro Que ali dentro é um jogo Que a gente precisa ter relação Mas não deixa de ser um jogo Ele colocou todo mundo na parede Dizendo assim que a gente não está cumprindo Que é o Big Brother Que é jogar Que as pessoas estão esquecendo Que ali é um jogo E todo mundo está atrás de um milhão e meio E aí o Pé disse assim Que ele quer falar de jogo Porém, se eles falarem Olha, eu realmente não quero falar Ele disse assim que vai deixar passar E vai ficar super de boa Lembrando que o Arthur também falou isso Ontem, depois do jogo da Discord A respeito assim Ó, vamos falar de jogo Se vocês não querem falar Eu vou respeitar também Então assim O Douglas ele usou esse mesmo discurso Para falar pra eles Bom, nesse momento aí Diz o Douglas Que agora ele vai pra cima E que ele viu que realmente Ele precisa ir para as cabeças Foi quando o Paulo André Ele concorda com isso E diz que realmente Eles precisam fazer isso Bom, nesse momento aí O Thiago falou assim Que de alguma forma O Douglas está muito ameaçado lá fora E que eles têm que fazer de tudo Para o Douglas não ir ao paredão Pois é E daí sabe o que o Douglas pergunta? Tá, e por que você acha Que eu estou ameaçado aqui fora? Aí eu pergunto Por que será que o Douglas Está ameaçado aqui fora? Ele não escutou o discurso Eu acho que o Tadeu disse Que o Tava entre a Nayara e ele E teve horas Que teve altos e baixos Que ficou indefinido, né? Que a gente viu Que não estava tão indefinido Como o Tadeu disse, tá? Bom, aí o Thiago Continua dizendo assim Bom, o Tadeu disse Que teve horas Que você estava em cima Teve horas que foi a Nayara E aí tinha alguma coisa Que estava acontecendo E tem galera que não está gostando Do seu jogo aqui dentro Então assim Eu acredito que da forma Que se você for no próximo paredão Talvez você não volte, tá? Eu acredito muito Que se Deus quiser Se o Douglas não melhorar Essa semana aí Tomara que no próximo paredão Ele vá e ele saia, tá? Ah, lembrando Que tem o Lucas para sair também Tem a Bruna para sair Tem o Pedro para sair Quem mais que não está Fazendo nada no jogo? O próprio Eliezer O próprio Vini Ah, tem uma ordem de gente Que não está movimentando o jogo, né gente? Bom, tem muita gente para sair ainda E aí, gente Os meninos falaram assim Que agora eles vão para cima E vão parar as cabeças Se isso vai acontecer A gente vai descobrir aí Nos próximos dias, tá? Lembrando que amanhã Depois da festa, né? Eles vão dormir Aí eles vão fazer manutenção Tirar todas as coisas da festa E vão montar aí A casa de vidro Onde vai entrar os dois participantes Certo? Bom, e aí a gente também tem o quê? Jesse conversando com o Arthur, tá? A Jesse pediu desculpa Por ter prejudicado ele no jogo Porque ela era uma bocona grande, tá? E ela disse assim Que ficou muito pensativa A respeito que Como é que a conversa Que ela teve na academia Com o Arthur Foi espalhada para a casa toda, tá? Teve num momento Que ela conversou com o Arthur ali E ela disse assim Que teve um momento Que o Eliezer conversou Escutou Eles conversando a respeito E aí depois Ele foi perguntar para ela E aí ela disse assim Que foi uma forma Como ele descobriu, certo? E aí depois De uma conversa com o Lucas Ela falou assim Que ela conversou com o Arthur E aí foi quando o Lucas Não, mas eu também estava na academia E aí nesse momento Você vê que a Jesse É tão lesada Que ela não juntou o ponto Aonde que começou Toda essa fofoca E aí ela falou Bom, mas eu lembro Que vocês estavam conversando Na piscina A respeito de Arthur E eu cheguei E eu só confirmei O que vocês estavam falando E aí Quando ela estava conversando Com o Arthur Ela não sabia De onde que começou a fofoca Eu acho que a Jesse Está no jogo dormindo, gente Ela é lelada Eu acho que realmente Ela não está para o jogo A Jesse Ela não consegue conectar os pontos Ela não consegue achar Onde foi que ela começou Aonde que errou E aonde que está acontecendo Um leve trás Porque assim Teve um momento Que o Lucas diz para ela Que os dois estavam na academia E aí ela coloca ali Ela pensa Puts, vocês já estavam falando De Arthur Eu só cheguei e falei Então assim Por que ela não acha Que a conversa saiu dali? Por que será? Será que ela tem uma confiança Muito grande no Lucas E acredito que não foi o Lucas Que fez o leve trás Foi ele que não espalhou para casa? Ou foi o Eliezer Que escutou Perguntou para ela E espalhou para casa Toda Não sei Ainda ela não conseguiu Encontrar um culpado Tá gente? Bom Ela disse assim Que o que ela fica mais mal É que teve duas situações Com ela Que foi com o Douglas Na festa E criou uma situação Entre Lina E colocou a Lina Ali na Na Berlinga Quase em risco Ao paredão E agora com o Arthur Porque ela ficou Se sentindo culpada Porque assim Será que todas Essas pessoas Queriam realmente Botar no Arthur Antes Ou foi depois Do que tudo aquilo aconteceu Então assim Ela ficou com isso na cabeça Bom O Arthur deixou ela um pouco mais aliviada Falou assim Que era para ela ficar super tranquila Que ele não vai revidar ela Tá? Que o que aconteceu É aconteceu Só que se ela tiver alguma dúvida Não deixaria isso acontecer de novo Que chega para ele E fale Não fica criando coisas Estórias Que as pessoas Têm que tirar dúvida Com ele Que ele quer criar Uma relação com ela A partir daquele momento E vai zerar tudo Tá gente? Bom Ele usou esse discurso Também para falar com o Maria Mas da Maria A gente já chega lá Bom Depois que ele conversou Com o Jesse Ele desabafou Com o Thiago E disse assim Que está preocupada Da forma que as pessoas Pensam dele Porque ele vê Que realmente As pessoas não conhecem E que as pessoas acham Que ele ficando agora Vai votar assim Grandão Que vai votar Ameaçando todo mundo Que vai começar A colocar banca Nas pessoas Que vai partir para cima E tal Mas ele disse assim Que não Que ele não é Esse perfil de jogador Bom A gente sabe que o Arthur Nunca vai fazer isso Porque ele foi bem assessorado Casado com o Maíra Traiu a Maíra Com 16 mulheres Conseguiu aí Passar por cima de tudo isso Conquistou o Brasil Não foi votado Se acha mesmo Que as pessoas Vão ali Ficar com o pé atrás Com o Arthur Não Ele consegue levar Todo mundo na lábia Sim Agora a gente entende Que não foi só 16 mulheres Mas foi assim Uma boa parte do Brasil Porque 3,5% de voto É muito pouco voto Né gente Acho que foi uma das pessoas Que mais recebeu menos voto Aí nos últimos anos A nossa Se bem que acho que Teve gente que recebeu menos Tá Bom E aí gente Nessa conversa aí O Thiago também falou A respeito sobre o jogo Com o Lina Desabafou também Com outras pessoas A respeito de como Está o jogo dele lá dentro Eu já tinha dito aqui Para vocês no canal A respeito que o Thiago Ouviu Que realmente Não dá para ter relações E esquecer totalmente Do jogo E ele teve uma conversa Com o Jade também Logo depois que formou O seu paredão Né Que a gente comentou aqui também Que ele viu Que ele e o Jade Não são prioridades de ninguém E aí que era o ponto Que ele tinha chegado É amigo de todo mundo É aquela famosa Bayblade Como eles se denominam E eles não são prioridades de ninguém Porém uma hora A corda vai reventar para eles Quando ver que realmente Não vai ser o número 1 de ninguém E aí ele desabafou Com os meninos o seguinte Ele falou assim Bom Eu vi que depois do jogo Da Discord Eu não recebi Plaquinhas nenhuma E aí eu também sei Que eu não sou prioridade de ninguém Por mais que eu tenha Várias relações Com as pessoas aqui E aí ele disse assim Que pelo ser um jogo Da Discord Ele não sabe o quanto Isso é bom Ou quanto isso é ruim Porque ao mesmo tempo É bom Porque você não é apontado Por você não ser Aquele tipo de pessoa Porém também Você recebendo uma plaquinha Você sabe Qual o tipo de visão Que a pessoa tem sobre você Então ele não sabe Se isso seria bom Ou ruim Não receber plaquinhas Lá no jogo E ele disse assim Que pensando bem A respeito do que ele tem lá dentro A única pessoa No qual Colocaria ele como prioridade Lá dentro Seria o Arthur Essa mesma pessoa No qual Acabou de estar Num paredão Que provavelmente Poderia sair E se caso O Arthur saísse O que seria dele Lá dentro do jogo O que ia ser Com quem ele ia criar Um novo laço Quem seria a prioridade dele Ele estaria sozinho No jogo O que seria Será que ele seria O próximo eliminado Ao mesmo tempo Ele sabe que tem Uma relação muito boa Por votos Ele não seria Mas e aí Que tipo de relação Será que eu estou fazendo Um jogo bom aqui dentro O que as pessoas Estão pensando de mim lá fora Ou seja Ele começou a se questionar A respeito de tudo A trajetória dele Dentro do Big Brother E aí foi quando ele caiu Na real E falou assim Que ele precisa Movimentar o jogo Bom vamos ver aí Se o Thiago vai conseguir Eu disse Para vocês A conversa com o Jade Ele já tinha conversado A respeito De como estava o jogo dele Sobre prioridades também E ele viu que realmente Ele não pode mais ficar Nessas relações Inclusive foi que ele Conversou com o Douglas Nessa conversa Que eu acabei de falar Para vocês Que eles não podem Eles precisam manter Um equilíbrio Ou seja Até o próprio Thiago Estar com medo De ir ao paredão Porque sabe Que se ele não Ter uma movimentação E o público Não gostar Por mais que ele seja Querido na casa Mas o público Tem que ser querido também Então assim Se ele cair no paredão Pode ser que ele não fique Vale lembrar também Que a Nayara Foi uma das pessoas Que sempre colocou ele Para cima Colocou ele como Número um Ali nas primeiras semanas Por ser amigos Aqui de fora Ter uma relação boa E aí quando ela viu Que ele não estava Querendo jogar com ela E que conseguiram Separar jogo De amizade Ela acabou deixando ele De lado Que ela querendo ou não Ela queria criar um laço Com ele Onde ela se sentia Mais aparada E ele largou a mão dela Dizendo assim Não, nós somos amigos Mas a gente entender Que jogos São jogos diferentes E está tudo bem E se ele não tivesse Feito esse movimento E tivesse mantido A relação de amizade E também de jogo Lá dentro Se unido Provavelmente os dois Seriam mais fortes Teriam uma aliança Mas ele não quis Se queimar Porque a Nayara Ficou ali meio perdida No jogo A galera não estava Muito gostando E quando ela teve Esse movimento Então ele preferiu Se afastar Então assim A gente entende A jogada Porém se ele tivesse Jogado um pouquinho melhor Ele tinha mais Que uma aliança Certo? Bom, e aí O que nós temos? Gente, conversando Sobre tudo isso aí O Arthur foi conversar A respeito com os meninos Sobre o que aconteceu Com a Jade Lá na academia Ele disse assim Que está super disposto A falar com o Jade Porém não confia nela Que os dois Dividiu muita coisa Desde o início do jogo Eles tiveram uma troca Muito legal E que ela sabia De muita coisa Sobre a vida dele Sabia o porquê Que ele estava ali O que ele estava Procurando lá dentro Do jogo E ele disse assim Que quando ela chegou Acabou indicando ele Falou Putz, o que eu fiz de errado? Ela não deu a primeira chance E muito menos Uma segunda chance Porque depois do jogo Da Discord Ela disse assim Que tem esse problema De não dar segunda chance Mas ele disse assim O que pegou mais nele Foi quando ela indicou Ele Sem ao menos ter conversado E o mais ruim De tudo isso É que ela sabia De todas as dores E um pouco da trajetória Que ele tinha uma aliança E ele disse assim Que ele colocou ela Como prioridade Falou assim Putz, você é a minha Maior prioridade aqui Se eu pegar o Andy Eu te dou Se eu fizer isso Eu te dou E ela também jurou Algumas coisas pra ele Inclusive Quando ela pegou o líder Falou que não indicaria E acabou colocando O que aconteceu Que ela teve Essa mudança de chave E aí foi o que o Douglas Também perguntou pra ele Tá, mas o que você acha A respeito disso? O que fez com que ela Mudasse o pensamento? E aí foi quando ele disse Que acha Que ela foi influenciada Pelas pessoas Que alguma coisa aconteceu ali Pra ela ter feito essa virada Que não só foi apenas A coisa no qual ele teve Porém O fato dele não ter parabenizado ela Como ela diz, né Que ele não ficou babando O ovo dela Porque ela estava ali, né Super líder Ele estava preocupado De ir ao paredão Fez com que ela colocasse Ele no paredão Mas isso aí não era Motivos plausíveis Para ter acontecido isso Então de fato isso é Mas ele pediu desculpa, né Mas assim O erro de Jade Não justifica o outro, né De uma certa forma Ela fez um tiro no pé E com toda razão E aí você vê Que é com toda razão Quando tem um momento Lá no Lollipop Que as meninas ficaram Super confusas Com a saída de Nayara Douglas ter ficado Arthur também O com medo Dessa reverberação toda Foi quando a Bárbara No momento Com as meninas Conversava assim Tá, mas por que Que o Arthur ficou assim Tão chateado De a Jade Ter indicado ele, né E aí a própria Bruna Diz Ah, eu acho Que ele se sentia Muito amigo de Jade Pelo que eu sei Eles dividiam muita coisa Eles eram muito próximos E a Jade acabou indicando ele Sem ele mesmo saber Ele não esperava Que isso visse dela, né Que não fosse dela Essa indicação Ou seja Até a Bruna Que é a plantinha Que está ali quietinha Que ninguém lembra dela Conseguiu ter essa visão Que Jade e Arthur Tinha uma troca De relacionamento Sem ninguém ter dito Isso pra ela Isso foi ela deduzindo Dentro dela mesmo Olha só que impressionante Ou seja O que a gente interpreta Aqui do lado de fora E o que eles pensam lá dentro Não está totalmente errado Ou seja Só não ver quem não quer Que realmente a Jade Dê um tiro no pé Bom, dito isso aí também Gente, que nós temos Maria e Arthur conversando Tá? Foi uma conversa bem comprida Mas eu vou tentar Resumir aqui pra vocês Porque o vídeo já ficou Super comprido Que a gente tem várias teorias A respeito aí Do Big Brother, certo? Bom, o Arthur fez um discurso Falou porque ele estava Super chateado com Maria, tá? Ele disse assim Que a Maria decepcionou ele Porque ela simplesmente mudou Sem ter motivo nenhum Sem ao menos ele ter feito nada Que os dois se afastaram, tá? E que ele disse assim Que não teve uma aproximação Singela dela Porque eles simplesmente se afastaram E o que ele falou assim pra ela Que ele realmente ficou decepcionado E uma coisa que faz muito sentido Que o Tiago disse É que o quê? Você só se decepciona com as pessoas Quando você tem expectativa sobre elas Quando você tem um laço Ou que você tem alguma relação E ele se decepciona com ela Justamente por quê? Porque ela foi a primeira pessoa No qual chegou E falou pra ele Que ele era uma pessoa super corajosa Entrar num programa assim Tão grande Igual o Big Brother Que tem uma repercussão muito maior Como a gente sabe Que tem Passando por tudo que ele passou Sobre tudo que o Brasil julgaria ele Sobre as relações Sobre o que ele fez aqui fora E que o medo maior dele Era ser julgado Não pelo jogo dele Mas sim pelas coisas Que ele fez aqui do lado de fora E que era uma pessoa super corajosa De ter entrado lá Então assim Ela foi a primeira pessoa A ter dito tudo isso aí pra ele Que sabe da história E a trajetória que foram E que ele era a pessoa Que estava indo ali Pra mudar essa narrativa Esse pensamento Mostrar que ele não era só aqui Enfim Queria mudar a imagem dele Que ele foi com o intuito disso, tá? Então assim Quando ela chegou E disse tudo isso pra ele Ele falou Putz, essa é uma pessoa No qual aí Eu vou ter uma relação Uma pessoa que realmente Vai me entender Uma pessoa que realmente me apoia E que sabe o que realmente Estou fazendo aí Então assim Ela também era uma das pessoas Que igual a Jade Sabia o que ele estava indo buscar E quanto era importante Ele estar dentro para ele Então assim Uma coisa assim Que deixou mais confuso O porquê que ela se virou Sabendo de tudo isso Que ele estava buscando Assim como a Jade Virou as costas pra ele E fez isso com ele, certo? E aí ele disse assim Que a forma que ela tratou Também no jogo da Discord Foi uma forma muito agressiva Muito desrespeituosa, tá? Com ele E que ela cobrou a educação dele Sendo que ela não foi Nem um pouco educada Que ela acabou tratando ele Muito mal lá dentro E que a forma que ela fez No jogo da Discord Que foi na segunda-feira Era como se ela fosse A dona do jogo Que mandou ele parar Mandou ele fazer show Calabou Teve um momento no qual Ele foi ali se defender No qual ela disse assim Que era pra ele parar De falar que o programa Precisava seguir E foi quando ele disse Bom, o Tadeu me deu a palavra Então assim Esse é o meu momento Então eu vou me defender Então assim Essa forma que ela tratou ele Era uma forma muito desesperadora E muito mal educada E aí a gente pode voltar No dia que aconteceu A outra dinâmica No jogo da Discord No qual a Maria Manda ele tomar naquele lugar Vira as costas pra ele E sai andando Bom, e aí temos o quê? A Maria dando sua resposta Tá, gente? Ficou meio confuso A justificativa dela Ela quis meio que se desculpar Mas ao mesmo tempo Ela também culpou o Arthur Tipo assim Ficou uma coisa bem estranha Ela culpou o Arthur Porque ela ter reagido Daquele jeito, tá? Primeiro assim A Maria Ela se distanciou do Arthur Ela começou a tomar Essas dores do Arthur Quando o Rodrigo Estava ali dentro E foi o que realmente O Arthur disse Eu acho que você tomou Partido de um lado E aí desse lado Você nem quis conversar comigo Sabendo de tudo que aconteceu Tudo que a gente teve Uma troca E aí eu vejo Que você se fechou pra isso E você começou a criar Um monstro sobre mim E aí foi quando A Maria disse assim Realmente Eu não gostei da forma Que você usou a estratégia Pra descobrir o meu voto E aí ele falou Não Isso começou muito antes Começou ainda Quando o Rodrigo estava Porque isso foi depois Ela falou Não, realmente Eu não gostei da forma que agiu E aí eu resolvi Escolher um lado E quando eu tive Minhas prioridades Eu comecei, né Juntar ali Todas as coisinhas Tudo E aí acabou criando Essas teorias E de fato Eu fui um pouco Influenciada pelo Rodrigo E ela disse assim Que quando ele fez aquilo Para descobrir o voto dela lá A estratégia No qual ele teve no ao vivo Ela disse que não gostou Então ela acabou sendo agressiva E reativa no que aconteceu Bom, vale lembrar Que ela disse assim Que deu espaço Pra ele ir lá Falar com ela Porém não foi bem assim, né Ela acabou falando Que não gostou Virou as costas E saiu andando Então assim Ela não deixou Essa porta aberta Como ela tinha dito Para o Arthur Ah, deixei a porta aberta Pra você vir conversar comigo E tal Isso não aconteceu Bom, ela disse assim também Que pegou um pouco de ranço Porque quando ele passava por ela Ele simplesmente ignorava Ela tentava ter um contato visual com ele Ele simplesmente virava cara Ou não conversava Apenas ignorava Então ela disse assim Que não gostava de ser tratada desse jeito E aí ele pediu desculpa Pela forma que ele tratou ela Que não era intenção Porém ele disse Que não conseguia ser falso E não conseguia ser uma pessoa mediana Ou ser uma pessoa pela metade Que depois que ela teve aquela forma agressiva Mandou ele tomar naquele lugar Ele simplesmente viu Que realmente ela não queria mais papo E ele disse assim Então se essa pessoa Não quer mais conversa comigo Simplesmente eu vou fazer o que? Ignorar Que foi o que a Maria disse Não gostou de ser ignorada pela casa Ela disse assim Que se sentiu também desrespeitada por ele E que realmente Ela não foi educada Porém ele também não foi educada com ela Então assim Ela se desculpava Mas ao mesmo tempo Ela colocava a culpa nele Então tipo assim Eu fiz isso Mas você também fez Você estava me falando uma coisa Mas você também fez igual Então assim Ela sempre tentava jogar a culpa pra ele E aí pra gente resumir essa conversa Ela simplesmente pediu desculpa Falou assim Que eles poderiam zerar Ele disse assim Que poderia zerar Que se ela tivesse alguma coisa Pra falar com ele Ela chegaria e falasse De fato com ele Não ficaria nesse negócio aí Esse moído E aí ela falou assim Que agora as coisas Vão ser um pouco melhores E aí eles finalizaram aí Com um abraço Pois é gente Bom vamos ver O que a Maria vai ter a dizer aí Depois dessa conversa com o Arthur Se ela vai ter o mesmo pensamento Bom até antes dessa conversa Ela tinha dito que votaria em Arthur Não vamos ver Não vamos saber Se vai acontecer ou não O Douglas Não sei Diz ele que estava decepcionado com ela Não sei se ela vai manter o voto no Douglas As meninas continuam aí Com a mesma percepção Acha sim que vai manter o voto Em Douglas Tá gente Bom E aí com isso A gente termina o vídeo Vamos ver aí Como que vai acontecer o dia Se tiver alguma coisa Durante o dia Eles quase não produzem nada A gente Dificilmente a gente faz um vídeo Mais à tarde ou à noite Porque eles passam o dia inteiro dormindo Passam fazendo nada Mas se acontecer alguma coisa A gente volta aqui daqui a pouco Falando sobre Eu acho que depois dessa saída de Nayara Muita repercussão vai acontecer Então eu acho que de tarde A gente vai ter um vídeo Então assim Se inscreva no canal Deixa um like Comenta aí embaixo O que vocês acharam Do posicionamento de Douglas Se acha que o Douglas Vai movimentar o jogo ou não Não entendeu o discurso aí Do Tadeu Aquela incoerência dele De uma hora eu vou pra cima Outra hora eu vou manter A minha posição Aí fica meio confuso Jade super preocupada Vamos ver se ela vai conversar Com o Arthur ou não Bom Vamos ficar atento aí Lembrando que hoje tem festa Vamos conhecer aí Os dois participantes Que vão entrar na Casa de Vidro E amanhã Casa de Vidro Já vai estar Um pra todo mundo Votação aberta A gente vai conhecer os participantes Tá gente Comenta aí embaixo Tudo que eu vou ficando por aqui Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau